Oi pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui a Samarok, cabine dupla que nós fizemos nos acessórios. Eu vou começar mostrando aqui pra vocês o engate que foi colocado. Esse é o engate da MULC. Essa é a câmera do retrovisor, a câmera de ré. Colocamos o sensor de posicionamento, quatro pontos. A capota marítima, essa é a capota da Flash Cover, o modelo é Flash Force. Nós costalamos também a borda, esse é o protetor de borda. Olha lá como ficou legal. Deixa eu mostrar pra vocês a ver. Olha que bacana. Estribo lateral. Estribo lateral, essa é a plataforma em alumínio. Preto. Calha de chuva. E o parafuso antigo de rota. Aqui é o protetor de caçamba que nós colocamos. Olha, nós instalamos também esse rack de teto. Olha que bacana. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o interno que nós fizemos, que foi o couro. Os bancos de couro e o encosto de braço também foi colocado o couro, ó. Deixa eu mostrar os detalhes. Super bem feitinho, escolhido pelo cliente. Com a costura cinza. E vem gravado a montadora. O símbolo da montadora, que no caso aqui é a Fox, tá? Olha só. Olha só, nós instalamos a soleira. Ela tem o blackout. Toda resinada com o nome Amarok. Eu só vou mostrar pra vocês o retrovisor com câmera. Vamos ver se eu consigo segurar sem premer. Olha lá. Vamos colocar a ré. Olha aí. Tem as minhas lâminas pra você conseguir estacionar. É colorido. E assim, pra quem tem uma caçamba grande, essa picape, a visão, é mais complicada. Então, isso aqui é uma ótima, pra quem não tem o multimídia, é uma ótima opção pra você estar colocando no seu carro, tá? Então, retrovisor com câmera, linhas dinâmicas, colorido. E pra você que não tem o multimídia no carro, que é o caso dessa Amarok. É uma ótima opção pra você estar colocando e você ter uma ótima visibilidade. Tá bom? E aí, tá um pouquinho dos acessórios que nós colocamos. E ele dá distância também, tá? Olha que legal. Tá se aproximando e ele tem 90 centímetros de distância. Calquei. Tirei da ré e voltou ao normal. E é isso aí, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu like. Curta a nossa página, no Facebook, no Instagram. E se quiser saber mais sobre os acessórios, dá uma ligada aqui na loja. Até a próxima.